Sim, eu sem visão, pistola, porta no corpo Pouco importa, quem for fora, cola, postura no corpo Fechado, com meia, 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 busca meia Ei, 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 ei Teres que encerra os dois, Demorou, pode crer Viu muito oêm porque fala É, mas louca o que sabe fazer Essa vida, mano, você sabe olhar só Se liga a minha rima de canta Você tá muito louco, vou fazer essa brama Voltar pela sua garganta Cê sabe, meu mano, batir no peito Agora você vai capotar É essa que tá vindo, é seu forte bar Eu vou seguir agora com o irmão do seu neurônio Seu cuzão, cê tá muito louco Olha só quem daqui procura o acolho de danone Cala a boca, colo o cusado no olho E a cerveja, eu envio pelo seu olho Daquele pé, naquele jeito, acende o seu pau E olha só que eu te falo na batalha Da sua cabeça ainda quebrou a garrafa Quebra a garrafa do seu rap moderno E hoje treze, desce redondo E vai ser lá pro inferno E eu te mando, pode vai nessa treta Vai pro inferno, que tá de frente com papeta Não esperei essa cima chegar, não chegou E mano, vai tomar no cu Essa porra, ela desce redondo Que é brama, escovo, vai tomar no cu Eu tomo e mano no brama Eu canto rap e trepe a noite inteira E você tá aqui na grama Ô 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 Olha só a cidão, ele tá na brama Você vai ser diferente do que é abaixo da terra Essa é a pinta, pode ir pra meu mano Que eu vou seguindo agora, manda orar aqui na sessão Você sabe que nós sem coro e sem visão E vocês agora vai parar dentro de um caixão Parar dentro de um caixão Cala a boca se a polícia vai mandar pra detenção Olha só a gente, você não agarrar atenção Naquela forma mesmo que eu ia dar preso, você vai plantar Não, 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 não Vai casar o seu B.O. Enferrado de quebrada, vai morrer no corró Mas não dá nada, que eu chego e falo aqui pra ti Errei, a cerveja não é brama, mas você também não é MC Eu só falo pra ti Eu só falo pra ti e nem deixo o beat, parça Ele ia começar, porque Pesco, o tubarão de mil quilos É só história pra pescador contar Porque nós é vitória E pra vocês é derrota Podem tentar tentar no trap Que pra vocês eu chuto fora, é a brama É história de tentar contar Cê sabe que aqui na pista mano Que eu vou seguindo agora pra te matar É história de pescador contar Cê sabe meu mano, agora você não confronta É história de pescador contar Igual a história que você é um MC que pra tua mãe ter conta Cala a boca eu te digo Calma aí amigo, calma aí, então cê vai cair Daquela forma eu não sei, cê vai descer ou vai subir Daquele jeito, mas aqui eu te digo Sua mãe nem sabe que cê tá aqui, que ela acha que rap é coisa de bandido Olha pra minha cabeça O que é isso que vai te matar? Uhuh Uhuh Pesão, ele vai cair então E agora rima o mano A dele fala que é rima de bandido A sua bruta irmã não fala que é rima de frango Uouuh So isso? Pesado, pesado, pesado Por favor, por favor Cagossa, fala aqui, rapida na caixa de seu, cagossa E você bate, olha pra vocês É nossa, é nossa, é nossa Fala bobo, idiota, eu lembro, mas quem falou Mas já era, então agora cê vai lá com o seu avô Tô com o rap, calma aí, então, moleque Que eu te falo, então, no rap Pode vá que é no trap, tem a farda e vê o moleque Então se liga na sessão, calma aí que tem a volta Caiu no chão, vacilão, nessa volta Você falou, caiu no chão, demorou no instrumental A volta caiu no chão, igualzinha a tua moral É pra chegar nisso metal, e essa porra não ouvi nada Pode vir até o Joninha e esses posta de outra quebrada E o meu freestyle, porra, ele é um absurdo E que se foda, e que se foda, e que se foda E que se foda, e que se foda, e que se foda E na moral, só que tipo filha de febre Eu me divirto no seu canal Acende demais seu ramelão Porque não fiquem racionais Eu tô demais, eu tô leão Isso é força, cusão É leão não, não, é leão não, não Sem maldade, olha aí, cala a boca, seu otário Isso aqui é hip hop, não tenha desenho animado Olha só, eu te digo, aqui não é TV, Globinho E cala a boca, olha só, e sai do seu mundinho E sai do mundinho, demorou, que é que eu trouxeram Cê sabe, ele sai do mundo e abaixa a porra do teu ego Se eu fizão, cê sabe, olha só No movimento, fica tranquilo O jogo só acaba aos 45 do segundo tempo Suave, sua vez, sua vez Olha só pode tentar chegar e rimar em mano Cê não pode, porque aqui É que show de filha e habitar, não pode Pego vocês e a Macedo no chão Igual lá tinha disco, não desce renda não Desce a brama, e eu só falo nessa fita NOOOOOO Pô, porque eu quero ter rima Foi dois velhos, foi dois velhos Aqui cê matou, morre Aqui cê matou, morre Os velhos do PTR é o terror do microcone Aqui cê matou, morre Aqui cê matou, morre Os velhos do PTR é o terror do microcone Satisfação, eu que começo nesse free Cê sabe, meu mano, que eu vou seguir pra evoluir Olha pra essa bloc, se liga aqui no free Vai ser bloc que sua carreira se vai destruir Satisfação é o caralho, eu falo é Glock A Glock é o meu microfone Trinta conto, cê não pode NOOOOOO Que cê passa mal PMW pra mim mano, não é normal NOOOOOO POU, 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 POU Quem falou que não é normal Demorou na eficiência Normal MC fraco Querer julgar as aparência E foca na minha ideia Bateia Esquece aparência E foca na minha ideia Eu não vejo aparência Não espero o beat rolar Pra falar que esse Nike eu usava pra trocar bateria Que você é ruim PMW Ô caralho Cozinho quadrado feito de capuz logical Set 17 1 Toma Patan Macaê 17 Marquinha Me Moore Á Aqui nós que cê intriga, além de cê burro e num play MC Pai se eu cê cego, aqui é Aziz da fusão Chega um outro meca, que eu vou seguir no pode pá E cê fala que a Adidas não foi da mãe não Que eu tranpei muito pra poder conquistar Trappou muito pra conquistar Whis que não do dois eu compro esse por duas doses pode pá E aqui eu vou te falar, trava mais pra poder o Nike usar nevon Vai! Falei! 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 Falei!